Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer gengibre com limão. É uma bebida muito boa aí pra quem tá querendo perder peso, além de fazer muito bem pra saúde. Então vamos lá. O primeiro passo é você ter o gengibre. Você encontra em qualquer supermercado, você compra lá a raiz, depois de você, claro, tem que lavar bem, tirar qualquer sujeira que venha a existir. E nessa gente vai fazer com limão. O que você faz, pessoal? Pessoal, aqui cerca de 400 ml, aqui tem um pouquinho mais, cerca de meio litro de água, você vai cortar em rodelinhas o gengibre, como eu estou fazendo aqui. Aí o pessoal pergunta, ah, e a quantidade de gengibre? Olha, se você nunca tomou chá de gengibre, bebida com gengibre, você pode achar meio forte. Então você põe aí uma quantidade, umas 5, 6 rodelinhas de começo, pra você sentir o gosto. Ou se quiser colocar mais, pode pôr mais e depois você vai aumentando com água, tá? Então vai do gosto. Eu costumo colocar umas 5, umas 10 rodelinhas. Eu gosto de cortar em rodelas porque você vai ter mais contato, a raiz vai ter mais contato com a água e acredito que aproveita mais, né? Cortar mais algumas aqui. Então, depois de você cortar aí o gengibre em rodelas, como eu fiz aqui, você vai deixar cerca de 400 ml, 500 ml, não precisa muita água não, vai deixar as rodelinhas que você cortou de molho por cerca de 30 minutinhos. Para que o resultado seja melhor, a raiz solte as suas propriedades na água. Depois de 30 minutinhos, a gente vai ferver por mais 30. E por fim, a gente vai fazer o suco de limão, vai misturar tudo, claro, vai coar pra tirar a raiz, que eu vou mostrar pra vocês na sequência, mistura tudo e leva na geladeira pra gelar. Valeu? Então vamos lá. Então, pessoal, depois aí de 30 minutinhos, apressionadamente, você pode perceber que o gengibre já vai soltar um pouquinho aí de cor, a água já vai ficar, vai deixar ele estar transparente, vai ficar meio amarelinha. A gente vai levar ao fogo por 30 minutos aí em fogo baixo, ou 30 minutos ou até iniciar a fervura, o que ia acontecer antes. Vou colocar aqui no leiteiro, você coloca sempre as rodelinhas junto, é claro, para que ele solte as suas propriedades. E vamos levar ao fogo aqui, ao fogo médio, por 30 minutos ou até iniciar a fervura. Então eu vou acender o fogo aqui. Aqui. A gente vai fervendo o nosso gengibre. Vamos aproveitar esse meio tempo e a gente vai espremer o limão aqui. Não tem muito segredo, veja. Que esse suco de limão a gente vai usar para misturar depois aí no gengibre, depois da fervura, tá? Então é isso. Quando ferve o nosso gengibre, melhor dizendo, assim que ele ferver aqui, a gente volta e continua o nosso vídeo. Valeu, pessoal? Então é isso. Vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui, já iniciou a fervura, nem levou 30 minutos. Agora é desligar o fogo e seguir com o nosso chá aqui de gengibre com limão. Bem, agora vamos coar o nosso chá de gengibre aqui. Importante, pessoal, eu não comentei, mas é bom deixar esfriar um pouquinho o chá, principalmente se você for usar uma jarra de vidro, como o meu caso, para evitar um choque térmico e evitar que parta aí o vidro, e você acaba perdendo a jarra. Aqui o meu está um pouco morno, eu coloquei um pouquinho de água fria para esfriar, para não ter perigo de deixar o chá de ter noco na jarra. É isso, ó. Vai ficar no fundo o restinho de gengibre que a gente cortou e algumas fibras aqui. Ó, aqui, pessoal, é só o gengibre, tá? Pode ver a cor dele. Meio amarelinho, esverdeado. E a gente põe agora o limão, que a gente espremeu há pouco, com o suco de limão. E agora, pessoal, você pode completar com água. Vocês podem ver, não está cheio de água. Você pode botar água aí à vontade, mais ou menos, a sua preferência. E, para quem está fazendo para a dieta, é bom evitar o açúcar, tá? Caso contrário, põe algumas gotinhas de adoçante aí, à vontade também, ou açúcar aí, se você preferir. Como falei, para quem está buscando emagrecimento aí, perder peso, é interessante usar o adoçante. Mistura bem, completa com água, e deixa geladinho. Agora ele ainda está sendo um pouquinho de fumaça, está um pouco morno. Não é tão bom, eu prefiro tomar gelado. Deixa gelado na geladeira. E sempre que for tomar, pessoal, não esqueça de mexer, porque às vezes o gengibre acaba indo para baixo na jarra, e você acaba perdendo aí a mistura, tá? Então mistura sempre bem, deixa geladinho, e se delicia aí, que é bem gostoso, valeu? Então é isso, pessoal. Quem gostou da receita, dá um joinha no nosso vídeo, assina o nosso canal aí embaixo, que a gente sempre está publicando bastante dicas interessantes para o seu dia a dia, e de receitas, e tudo que você imaginar, valeu? Abração, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. E aí